Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da liga. Caio, a expectativa é que tenhamos um bom jogo. A expectativa é sempre de um grande jogo e eu espero que as equipes entrem motivadas. A expectativa é que tenhamos um bom jogo e eu espero que tenhamos um bom jogo. Muita pressão na bola pelo campo todo, forçando o erro do adversário. Geralmente é assim, Caio. E acho que eles não têm que mudar agora. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quero ver Apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Falta, falta clara. O árbitro chega, administra no papo. Quero ver. A defesa aparece e acaba com a festa. Tenta proteger. Tenta proteger. Cortou o passe, olha só. A queimarrou pra defender o goleiro, Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre pra garantir o placar. E aí Obronária Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. É pra passar a frente Batida bloqueada Bateu por cima na área O corte é meia-bomba Veio do cruzamento, segue o perigo Foi das mãos do goleiro Falta, falta dura Pegou Tá aí o cartão amarelo Cartão bem aplicado Defendeu Que toque de cabeça Que defesa cai Sensacional porque a cabeçada Foi muito bem feita Defesa com um grau de dificuldade Altíssimo Lá vem Suárez descendo pro ataque Leu bem a jogada, intercepta a bola Bola perdida Luiz Cito Soares Direto pro gol Defesaça Mandou curto o escanteio Boa bola enfiada Vinícius Olha a chance Pra passar a frente Agarra o goleiro Firme Sem rebote Marcando na taulinha baixa Marcando atrás Esperando pelo adversário Pra tentar o contra-ataque Com paciência Com paciência Trocando passes Buscando a oportunidade Da ponta Por dentro No jogo de perde Ganha Sai da defesa Matou O que era um bom ataque Suárez com a bola Suárez com a bola Passa interceptado O ataque tá morto Suárez com a bola Voa meu goleiro Pra fazer a defesa Tudo igual por aqui Esse escanteio pode levar perigo Atenção Cobrou Joga na área Tava ligado Pra afastar o escanteio Acabou Final dos primeiros 45 minutos Arbitragem Encerra a primeira etapa Apita ao árbitro Começa o segundo tempo No estádio da Europa Chega só na bola Tenta proteger a bola Atenção Pode ser agora Pegou Tem rebote Espalma E aliviu o perigo Suárez com a bola Boa sequência de passes Eles vão trabalhando bem A bola com paciência Olha a boca maldita Alô Everaldo Marques Sequei E o time perde a bola Manda pelo alto Pra área Salva a defesa Caio E essa é pra comemorar Como o gol O Vilani Salvou o time Tem substituição Nas duas equipes A batalha travada Na área técnica Também Toca e entrega a bola De presente O relógio marca São 15 minutos Já passados Da segunda etapa Intercepta e mata O ataque E o time vai descendo E eles perdem a bola No ataque Vinícius Suárez Errou Suárez Perdeu a posse E quero ver Atenção Pode vir o contra-ataque Bom corte Eles vinham com o perigo Boa recuperação Pra animar a torcida Vilani O torcedor sente Que dá pra desempatar Nesses minutos finais E empurram o time Bom corte Leu bem o lance Vai descendo Pro ataque Suárez Passe interceptado Boa leitura de jogo Suárez Bola bem Enfiada Cariba A defesa 35 Segundo tempo 10 minutos finais De tempo regulamentar Quero ver Vai ser com drama Até o final do jogo Mais uma tentativa Do ponto da vitória Corta o cruzamento Manda pra longe Vão descendo Chance de contra-ataque Vinícius Bola de pé em pé Qualidade Precisão Calma É só fazer Suárez com a bola Segue o empate Defesa Fantástica Não tem mais muito tempo No relógio Tá salvando o time Da derrota Escanteio curto Escanteio curto Partiu Partiu Suárez Pro gol 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 Bola pro fundo do gol Pélalti Convertido Tá lá na casinha Foi aquela batida Rasteira No cantinho Completamente Indefensável Parabéns A torcida Não parece nada Satisfeita com o que assistiu Dá pra ver a decepção, a frustração aqui nas arquibancadas com aquele pênalti, Caio. É sim, Vilani, acho que a principal reclamação da torcida foi essa. Acabou sendo decisivo pro resultado final e pelo jeito o pessoal na arquibancada não concordou com a marcação. Luiz Soares, aconteceu quase de tudo com ele hoje, Caio. A gente tem que destacar o gol da vitória que ele marcou no finalzinho, Vilani. Claro que ele foi o protagonista no jogo de hoje. A gente tem que destacar o gol da vitória que ele marcou.